Bom, o Lucas tá revoltado. Ele tá revoltado com o Henrique, né? Porque ele tá pensando assim, pô, não é possível que a gente tenha a chance de ser eliminado para o Henrique, né? Que não faz nada, né? Não se posiciona e é o que a gente vai ver nesse vídeo. Queria falar pra vocês antes, além de pedir o joinha, falar da ação do iPhone 14 Pro Max que tá rolando, tá? Link no comentário fixado aí do vídeo, beleza? Bora pro vídeo. Ele nunca se posicionou no jogo, já que ele nunca se posicionou em relação a nada. Ele tá aqui mais de cinco, quase dois meses dentro do programa e não se posicionou. Agora que ele foi, porque tava tanto essa divisão de grupo, agora que ele falou que ele é paiol, mas nem pra declarar pro povo da casa que ele é paiol, não declarou. Nem eu sabia. Não é possível que a gente vai sair pra esse cara. Eu não sei de nada, porque às vezes pra gente ele é uma coisa e por trás é outra. Não dá pra você saber que aqui dentro é o iPhone. Bom, eu botei no título do vídeo, né? Planta Aquática, porque foi de fato o que o Lucas disse, né? Só não vai mostrar nesse trecho aqui, mas na sequência ele fala, né? Pô, o programa já tá cheio de planta, tem planta aqui, planta lá. Ele é uma planta aquática, né? Porque fazendo referência ao fato dele ter sido nadador lá, né? Ele é atleta desse esporte e tal, enfim. E não mentiu, não. Não mentiu, não. O Henrique é uma das maiores plantas. Enfim, tá na hora de tirar a planta mesmo. Graças a Deus vai sair planta nesse jogo. Não dá mais pra ficar tirando gente que pelo menos movimenta e deixando essas plantas lá, né não? Enfim, muito obrigado ao comentário de vocês, como sempre. A Marta, a Rose, a Aparecida, o Francisco Silva. Enfim, a gente vai então seguir acompanhando aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.